Eu falei, novinha pra tu não se apaixonar, ajoelhar, agora vai ter que mamar Que isso? Novinha, você tá feita, desliza a boquinha na cabeça do p... Eita você tá feita, desluia a boquinha da praia, então você tá feita, desliza a boca Hoje eu tô feita, desliza a vontade daюсь bêncima Ah, ei, papinha pra tu não te achar Te vejo agora a vó Que isso é Papinha, você também é legal Daquinha na cabeça Papinha, você também é legal 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 Papinha, você também é legal